Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Vamos tentar resumir numa frase a liturgia dessa tarde, porque ela resume e evidencia aquilo que Deus nos falou e fez em nós e através de nós nesse acampamento. O Senhor, clemente, bondoso, fiel, compassivo, é um Deus que quer semear, essa é uma palavra forte da liturgia hoje, semear o Seu reino no coração e na vida de cada um de nós. Nesse trecho lindo do Evangelho, que podia ser compreendido como a continuação do Evangelho de domingo passado, a parábola do semeador, também está no capítulo 13 de Mateus. De modo especial, nessas parábolas que nós acabamos de ouvir, nós temos o grande segredo do cristianismo. Aquilo que faz o cristianismo uma religião única, uma religião revolucionária, e que infelizmente muitos dos cristãos ainda não compreenderam. se você observar todas as outras grandes religiões, islamismo, budismo, o próprio judaísmo, bramanismo, as grandes religiões, as grandes correntes religiosas, todas elas ensinam o que o ser humano precisa fazer para chegar na divindade. Todas elas ensinam isso.